Música Boa participação também aqui do pessoal do futsal paranaense A Jaldu aquele alô pro pessoal, bola no fundo, bola pro Torre Do Campo Mourão Um na barreira, cobrança direta Bateu na mão Penalidade máxima pra Marreco Vem pra cobrança, partiu, perna esquerda, bateu É do Marreco Essa jogada tem que ser rápida ou finalizar direta Vitor Hugo está na bola, pra cobrança, perna esquerda Torre Golaço Gênio Não vai ter lugar pra tanto narrador e tanto comentarista Mas se Deus quiser até o dia 23 eu já vou ter alta médica Olha a bomba É do Marreco Renan Segu Renan De um lado e de outro Vem o Torre Deu tapa pra dentro, o gol do Campo Mourão pintando Bola desviada E perfeita a marcação do Campo Mourão sem tirar a atenção do fundo quadro Olha a bola por dentro Espetacular GOOOOOOOL Tem jogo Sim senhor O Marreco com o Darriere Pessoal do Campo Mourão, o Campo Pessoal do Marreco Certamente com o coração na mão Olha o Ednei Pedalou, jogadaça Deu tapa Pra todo o povo de Francisco Beltrão O Marreco Faz o quarto Tinha tomado 3x2 Não desistiu Uma jogadaça do Ednei São 10 segundos Guilherme, rolou Tenta o passe pro Juninho Tá sem goleiro É do Marreco Não desistiu um segundo sequer Fernando Segue o Marreco na Liga Nacional